Música O cara jogou 100% raçudo aí O cara provou que ele não é só o Tompete não O cara provou realmente que ele veio pra ganhar A gente tá esperando a Nação Santista e a torcida jovem até morrer aqui Neymar 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 E você pequena? Ih, não vai falar É o Messi Você? Messi Neymar, lógica Messi, óbvio Messi Meu neto é fã do Messi E não abre a mão É Messi Neymar é uma encarnação Ponto final É 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